Fala aí galera que acompanha o Dicadeia, eu sou o Maurício e vocês pediram, então vamos falar de notebook. Mas antes de começar esse vídeo, vamos falar do Patreon, sim o Patreon, o link está aqui na descrição. Quem sabe você pode ajudar a gente, ajudar vocês fazendo vídeos melhores, né? Então ó, dá uma olhadinha aí ó, ali na descrição e ó, tem conteúdo exclusivo pra quem é patrão, hein? Então tá, antes de falar do notebook, primeiro esse vídeo vai ser um vídeo só, tá? Não vou fazer três vídeos, eu até queria, mas acho que não tem conteúdo pra isso. Antes de falar dos notebooks que eu compraria, que eu pesquisei pra fazer o Workstation, eu tenho algumas ressalvas aqui, como eu tive lá no vídeo dos PCs. Primeira ressalva, existem notebooks super poderosos aí, que a gente vê pela internet, que vende pra caramba, que não sei o que, mas você nunca conhece quem tem eles, né? Então, eu só vou falar de notebook comprável aqui no Brasil, tá? Que você pode entrar no site e comprar, que tem em loja, tá? Não vou ficar falando dos notebooks gringos, que você pode importar e etc. Porque fica bem mais caro e fica bem mais difícil de você comprar. Então vamos falar da realidade aqui. Se bem que esses notebooks não são muito realidade, assim. Segundo lugar, o preço. Sim, um notebook bom pra trabalhar é bem mais caro que um PC desktop. Terceiro, ele sempre vai ser mais fraco que um desktop, tá? Então não tenta comparar uma GTX 980M, que é a M de mobile, com uma GTX 980 normal, tá? Não tem comparação. A 980 é bem superior a 980M. Você pode comparar aí a 980M, por exemplo, com uma 960 normal. O mesmo vale pros processadores. Não adianta ser um processador quad-core, etc. E por último, eu não avaliei bateria, tempo de bateria, duração de bateria. Não avaliei design, essas coisas. Porque não interessa pra gente. É um notebook pra gente trabalhar. Então a única coisa que interessa desse notebook é a mobilidade. É você poder levar pra lá e pra cá, tá? Separei pra gente aí, ó. Três notebooks. Um pra quem tá começando ou pra quem não tem grana agora pra investir. Um, mais ou menos. E um, workstation fodástico, tá? Mesmo esquema que eu fiz com os PCs, só que agora vai ser mais rápido. Vou falar a configuração deles. Vocês avaliam aí o que é melhor pra vocês. Lembrando também que isso não é regra, não é lei. Um não é melhor que o outro, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você pode... Ah, mas marca tal tem isso, marca tal tem aquilo. Não, ótimo. Isso aqui vai servir de referência pra você pegar o seu próprio notebook e às vezes com uma placa de vídeo diferente, com HD um pouco maior ou HD um pouco menor, uma tela um pouco menor. Enfim, cabe a você decidir o seu próprio equipamento. Vamos começar falando do nosso notebook simples, tá? O nosso notebook simplão. Que é aquele que dá pra você comprar na loja de Letra Doméstico. Ou mesmo pela internet, em sites aí de Letra Doméstico também, né? E o notebook que eu escolhi é o Lenovo Z40. Ele vem com o processador Core i7-4500U, que é 1.8 GHz e 4 MB de cache, se eu não me engano. Lembrando aqui, Core i7 é quad-core, tá? Quad-core é... Menos que quad-core você vai penar pra poder trabalhar. 16 GB de RAM DDR3. Olha que legal. Vem com um HD de 1 TB, 5400 RPM, tá? É muito difícil você achar um notebook que venha com um HD de 7200 RPM, mas isso você pode substituir depois no futuro. Ele não tem slot pra outro HD, então você vai ficar atrelado, talvez, a trabalhar com HD externo também. Uma placa de vídeo dedicada. Uma GeForce 820M de 2 GHz. Isso é muito bom, tá? Não peguem notebook sem placa dedicada. Gravador de DVD. A tela dele é de 15 polegadas Full HD 1920x1080. E ele tem uma USB 3, duas USB 2, um HDMI e uma saída VGA. Parece um notebook super simples, né? Mas já dá pra trabalhar legal. Ele tem 16 GB de RAM, é um i7, né? É um quad-core. E já tem uma placa de vídeo dedicada. Então, é... Vai penar um pouquinho? Claro que vai. Mas vai dar pra você trabalhar legal com esse notebook. Preço dele, na data que saiu esse vídeo aqui, R$3.599, tá? Não é um preço absurdo. É um preço muito bom pro notebook desse porte. Então, aproveitem aí. Beleza. Pra você que já trabalha na área, quer dar um upgrade no seu equipamento, vamos falar do nosso segundo notebook. Que é, sim, para a felicidade de muitos da nação maçazeira, um Apple Mac Pro Retina. Mas, veja bem, não é aquele MacBook Pro que você compra, não é a primeira opção, tá? Eu configurei lá uma opção legal pra gente trabalhar. Isso quer dizer o quê? Que aquele MacBook Pro de R$10.000, que é o de entrada, não serve pra isso. Não serve pra isso. Bom, ele tem um Core i7 Quad-Core, 2.1 GHz, com 6 MB de cache. É muito bom esse processador. 16 GB de HDDR3, assim como o nosso outro lá. Aqui é que a figura muda. Ele tem um HD SSD de 512 GB dentro dele, tá? Ele não tem slot pra expansão de HD, porém, com 512 GB vai dar pra você instalar tudo o que você quiser. E ainda sobra espaço pros projetos principais que você tá sempre usando. Então, e SSD é rápido pra caramba. Lembrando que esse SSD dele é PCI Express, tá? Não é SATA. Ou seja, ele chega a ser, talvez, duas vezes mais rápido que um SATA ainda. Então, é bem rápido. A plaquinha dele é uma Radeon R9M370X, de 2 GB de RAM dedicado. É uma placa ótima pra você poder usar aí em OpenCL, no Premiere, por exemplo. A tela dele é de 15 polegadas, só que é a Retina Display. Então, ela tem uma resolução de 2880x1800 pixels. A resolução enorme pra uma tela de 15 polegadas. Mas, havia uma ressalva. Continua sendo uma tela de 15 polegadas. Então, você vai ver tudo pequenininho. E ele também tem duas entradas USB 3, duas Thunderbolt 2, que é bom pra caramba, uma HDMI e um slot pra cartão SD, SDX, SDHC e etc. De 3.600 reais, olha a diferença aí. A gente já pula pra 24.789 reais. É muito caro. Mas, pra quem é Apple maníaco e só trabalha com Mac, etc. É o computador ideal pra poder trabalhar. Se você não sabe, um iMac e um MacBook Pro são exatamente a mesma máquina, tá? A diferença é que uma você deixa lá na sua mesa, que é um monitor grandão, e a outra é um monitor menor pra você poder levar pra lá e pra cá. Agora, se realmente você quer trocar seu desktop por um notebook, então eu vou indicar esse aqui, ó. É um Dell Precision 7710. É um puta workstation. Olha a configuração dele. Pra começar, ele nem usa i7. Ele usa um processador Xeon, tá? Xeon são processadores usados em servidores. São super potentes. No nosso caso aqui é um Xeon E3 1535M V5. Ele é um quad-core, tá? 2.9 GHz e tem 8 MB de cache, que é muito bom. Ele chega a equivaler aí com o i7 que a gente fez no nosso PC trabalhador, lembra lá? Então, ele é o equivalente aí portátil. Vem com 32 GB de RAM, além de que essa memória RAM não é DDR3, é DDR4 e ECC, que é usado em servidor, que é aquela memória que não trava, ela não pode errar. Então, ela não fica travando toda hora. Um HDzinho SSD M.2 e 256 GB. Lembrando que o M.2 é que nem o PCI Express. Ele chega a ser 2 até 3 vezes mais rápido que um SATA. Porém, ele tem mais slots para HD. Ele tem mais um slot M.2 e mais dois slots para HD SATA. Então, você pode fazer aí até um arranjo RAID dentro dele mesmo. E isso é muito bom, porque você não vai ficar precisando levar HD externo, etc. Você pode até fazer uma configuração em, quem sabe, uns 4 TB dentro do próprio Workstation. Olha que legal. A plaquinha de vídeo dele é uma quadro M4000M de 4 GB. Lembrando que é uma quadro, então ela é feita para trabalhar, tá? Ou seja, seu render vai ficar muito mais rápido, principalmente se for em 3D. A tela dele é de 17 polegadas, Premier Color, Ultra Sharp e em 4K, tá? Ou seja, 3840 por 260. É uma puta tela de vídeo para você poder trabalhar. Fora que você pode colocar outras telas externas. Além de tudo isso, ele tem 4 saídas USB 3, uma mini DisplayPort, uma Thunderbolt 3, que nem o mesmo é que ainda tem, HDMI e leitor de cartão, tá? Então, ó, é uma Workstation aí para você levar para onde você quiser, sem ficar levando parafernália externa, HD externo, placa de vídeo externa para poder fazer render mais rápido. E fora que ele tem um monte de entrada para você pôr periférico se precisar. Acredito ou não, ele é um pouquinho mais barato que o nosso MacBook Pro. Lembra que eu falei que a Apple está bem mais cara? O preço dele fica em torno de R$24.700. Está aí, ó, o mesmo preço, só que o computador é muito, mas muito melhor. Bom, eu sei aqui que ninguém vai ter R$24.000 para gastar no notebook. Porém, são essas as configurações. Hoje em dia, infelizmente, está caro, tá? O dólar está caro. E eu acho que esses, sim, substituem um desktop, tá? Abaixo disso, você sempre vai ter que ter um desktop para trabalhar e um notebook um pouco mais fraco para poder levar seu trabalho para lá e para cá. Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com notebooks um pouco mais baratos, com configuração um pouco mais simples, comenta aí embaixo que não tem problema, eu faço, sim. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, pode dar um like. Se você não gostou, dá um dislike. Compartilha nas redes sociais, tá? A gente tem um monte de coisa. Tem Twitter, tem Facebook, tem o Patreon, se você puder olhar. Tem o Café com Renda, que logo, logo está voltando. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.